Quer ficar informado sobre tudo o que vai acontecer nas novelas bem antes de passar na TV? É bem simples, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações. Se você não ativar o sino, o YouTube não irá te notificar sobre novos vídeos. E assim você irá perder todas as atualizações. Então não perca tempo e ative já. Novela News, resumo de novelas. O tempo não para. Capítulo 154, sexta-feira, 25 de janeiro. Petra fica indignada ao ver Amadeu na crioteca e o imobiliza em uma cápsula. Menelau decide ajudar os amigos, contrariando Elmo. Lúcio providencia para que Maria Carla seja presa pelo roubo das joias do Museu Africano. Matheus manda Tales dizer como ter acesso à amostra do vírus, afirmando que é uma operação de caráter oficial. Petra avisa a Marocas que, exceto ela, todos serão libertados. Dom Sabino fica arrasado por não conseguir salvar Marocas. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueça de deixar um like e um comentário. Se você ainda não for inscrito do canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Até o próximo vídeo!